e fala galerinha apaixonado por relógios tudo bem com vocês o hélio tá aqui para mostrar mais essa novidade que eu acabei de comprar para usar no dia a dia relógio cassio é w218h é relógio todo em plástico como vocês podem ver a pulseira na cor preta fecha fivela relógio muito bonito pessoal aqui a sua caixa é na cor verde militar é três botões apenas é um relógio que tem seu visor aqui seu vidro mostrado em cristal mineral resistente até 50 metros é relógio que tem alarme cronômetro e horas é você pode optar por 12 ou 24 horas e também tem iluminação pessoal né eu já acho que é um clássico né desses relógios da casa ela já bateria né seu fundo é rosqueado ou melhor parafusado é isso pessoal vários ajustes aqui para você usar da melhor maneira que se adequa ao seu pulso em breve eu faço um vídeo mais detalhado desse relógio para vocês beleza por enquanto é isso grande abraço tchau 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 valeu